Essa é uma grande dica, até o Centro Ibirapuera tá fazendo tudo em telefonia, só pra você ter ideia. Locação de celular eles fazem, 15 reais a diária é baratinho, você escolhe de 3 a 3 dias a um período indeterminado. Eles compram e vendem ações da Telesco Telebras, não é isso? Isso. Compram e vendem linhas telefônicas convencionais, locam linhas telefônicas convencionais, são credenciados a Telesco Celular, tem o preço joia, facilitam em 2, 3 pagamentos, até no cartão de crédito, né? Ações convencionais nós fazemos qualquer bairro em 10 vezes fixo, é o melhor preço de São Paulo. Tá muito caprichado, tá? Na linha de celular, inclusive, eles entregam a domicílio acima de 100 reais, cobrem qualquer orçamento de credenciada Telesco Celular na linha de acessórios, ideia de preço pra vocês, essa bateria Motorola de 24 horas por 50 reais, e aparelhos eles também fazem a mesma coisa, inclusive facilitam o pagamento, não é, Cintia? Isso, e pra quem recebeu a cartinha, Cláudia, atrai SIC-RG, comprovante de residência, você já sai falando até o centro, porque é uma credenciada Telesco Celular, muito mais garantida. Aham, só pra você ter uma ideia, de preço, PT 550 da Motorola, gente, 340 reais, difícil você encontrar mais barato, e tem toda a linha completa. Desde que seja de credenciada Telesco Celular, quer mais? Joia, não dá pra querer mais, aqui realmente eles estão fazendo bons negócios, venha conhecer, venha comprar aqui o seu telefone celular. Eles têm dois endereços, estão com promoção durante essa semana, de segunda a sexta-feira a loja fecha às 8 da noite. Isso, e de sábado às 4 da tarde. Endereço é a Avenida Doja Maris? 27, esquina com a Avenida Ibirapuera. É a Rua do Palace, estaciona no Palace, tem também na Avenida Brigadeiro Faria Lima. 1.684 Shopping Vitrine, estaciona no 1.812. Telefones? Moema, 533-6009, Faria Lima, 816-7488. Até o centro de Ibirapuera não dá pra querer mais nada, eles estão fazendo tudo, vem pra cá.